George Michael morreu de causas naturais e não vão ser precisas mais investigações. A conclusão é do coroner do condado de Oxfordshire, na Inglaterra, encarregue de investigar a morte do cantor. Segundo ele, a estrela da pop falecida no dia de Natal do ano passado com 53 anos foi vítima de uma combinação de problemas cardíacos e hepáticos.